E ele sacando, Fabi, Dani Lins, de costas, pra Mari, na diagonal, bola no chão, show! Sacou na Suelen, Roberta, que bola fantástica! E aí, China e Rússia, e acabou! Acabou com um rolão! Fabiana! Na mão da Matriz, entrada de rede, Natalha, Natalha! Uma bola de aquecimento, tem buraco na quadra, Belga! Ali, Juan, outro ataque do Brasil, pega lá, na diagonal! Fabiola! Jaque! Fofão, Mari, com a bola mais chutada! Dani, Thaísa! Sai da frente, que essa bola pode machucar! Ok, Roberta! Bem, pra descer o braço da Natalha! Valeu, bom, Rússia! Que que é isso? Opa! Sei lá, não tá no bate-bol, não, Sei lá! A torcida tá dando show aqui em São Paulo! Fabiana! Uou! Uou! É na pancada, gravou! Fofão, Mari, acelerou bonito, veio num lindo ataque pro corredor! Grande bola, Mari! Grande bola, Mari! Música 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 Obrigado.